Gente, boa noite meus amores, minhas amoras aí do Facebook Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui pelos estúdios da TV Talito News Hoje, gente, é o nosso último programa do ano Após esse programa, nós só vamos ter novamente Estar aqui na Talito News após o dia 20 de janeiro Então, antes de iniciar o programa falando aqui do nosso convidado Eu quero dizer e agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para o nosso Natal Solidário Que é o 13º Um Dia com Papai Noel, que aconteceu no último sábado Então, um beijo bem grande, eu não vou falar todos os nomes Porque tem mais de 35 pessoas que nos ajudaram para que essa festa acontecesse E agora eu vou falar aqui do nosso convidado Ele é advogado, doutor Wilson Paiva Ele é advogado, é empresário na cidade É formado pela FIG Unimesp E é especialista em gestão pública E também é fundador e ativista da saúde Ele é fundador do projeto UTI Guarulhos Boa noite, Wilson Boa noite, Márcia Boa noite para todo mundo aí Parabéns, parabéns pelo programa e obrigado pelo convite Prazer ter você aqui Aliás, eu fico muito honrada com a sua presença Primeiro por você ser advogado, ser meu colega E segundo por você ser ativista da saúde, das lutas Para que nós possamos ter aí futuramente uma saúde melhor E eu acredito que se não for dessa forma nós não teremos Obrigado Eu também fico feliz e acompanho também o seu trabalho Você também é uma ativista aí Tem que ser, né? Que luta bastante pelas pessoas Então estamos todo mundo no mesmo barco, né? Que é a favor das pessoas É isso aí Me diz uma coisa, você nasceu em Guarulhos? Não, eu nasci em São Paulo Meus pais vieram pra cá com... eu tinha alguns meses Ah, então, Guarulhense Eu nasci, sou Guarulhense Mas eu vim pra cá, morei primeiro na Vila Galvão Aí depois morei no Macedo E agora moro ali na Renato Maia Legal, você é casado? Casado com a Isis Casei em 2007, casado há quase 12 anos Vai fazer 12 anos agora em janeiro Tenho três filhos A Isabela, de 11 O João Pedro, de 9 E a Sofia, uma pequenininha aí de 3 anos Olha que legal, uma família legal Família grande já, né? Dá boa noite aqui pro Nelsinho Que chegou aqui Obrigado pelo cafezinho aí Parabéns pelo programa também, Nelsinho É, o Nelsinho é nosso parceirão, viu? Me diz uma coisa O que que te levou? Porque você tem uma vida Pelo que a gente vê e pelo que a gente sabe Você tem uma vida muito estável Não necessita de um outro salário O que que te levou a carreira política? Olha, eu não sei o que me levou a carreira política Porque assim, eu não sou político, né? Eu fui candidato uma vez E por enquanto Estou longe ainda de ser político, né? Porque tive quase Quase, a votação foi expressiva Tive quase 22 mil votos Mas eu acho que o trabalho social que eu faço, né? Eu comecei esse trabalho social há muitos anos E aí uma coisa leva a outra E como você sabe Você também foi candidato a vereadora Você às vezes Se envolve, né? E às vezes você estando dentro É muito mais fácil você mudar as coisas de dentro pra fora Do que de fora pra dentro Então por isso que eu decidi tentar É, exatamente isso Você mudar De dentro pra fora Você consegue um pouco mais Talvez um pouco mais rápido, né? Exatamente Porque de fora a gente luta E é um pouquinho mais demorado E me fala uma coisa O que que você aprendeu? O que que foi positivo e negativo Dentro dessa campanha eleitoral? Você foi super bem votado, né? Além de ser super bem votado O que a gente nota Eu notei Você não fez campanhas Nas ruas Batendo em portas Eu pelo menos não vi E eu vi você só fazendo uma campanha Na internet O que que você aprendeu com tudo isso? O que que foi positivo e negativo? Olha, eu não fiz uma campanha só na internet Eu realmente saia pra rua É, porque é uma Às vezes fiz até várias lives Tudo, então eu saia Saia pra panfletar no farol Era, acho que da campanha Era o que eu mais gostava de fazer Panfletar no farol Panfletar no farol Era o que eu mais gostava de fazer E visitar as pessoas Ir nas casas Ir em reuniões Mas claro que A nossa campanha Como não teve muitos recursos Foi uma campanha Bastante voltada pra internet Quando eu comecei a campanha Marcia Eu acho que, se eu não me engano Foi em dia 22 de abril Que eu fiz o primeiro post Falando que era pré-candidato a deputado Eu falei, olha Hoje eu quero anunciar Que sou pré-candidato a deputado E tal É, assim Sem Era uma foto Eu assim no escritório Eu falei Sem um grande evento Sem faixa Sem fogos Apenas com o carinho Das pessoas que acompanham O meu trabalho E ali eu falei E ali eu falei Não vou mentir Eu fiz algumas promessas Na minha campanha Falei, não vou mentir Não vou pagar por voto E serei sempre a mesma pessoa Que eu sempre fui E essa é uma parte Que a gente sabe Que é muito complicada Porque nós concorremos Com pessoas Que são acostumadas Na política Então assim Eu prometi Que eu não teria Eu não tive Apoios políticos Nenhum prefeito Não me apoiou Nenhum deputado federal Me apoiou Nenhuma liderança Ah, tem uma pessoa ali Que teve 500 votos 600 votos Um candidato é vereador Um vereador Então não tive Um apoio político Essa foi a campanha Que eu disse Que eu não vi você fazer Porque geralmente Quando você sai De liderança Você coloca as lideranças Na rua E tal Eu não vi Esse tipo de trabalho Tinha algumas pessoas contratadas Poucas pessoas contratadas Eu fiz um materialzinho Uma revistinha A minha proposta era Mais saúde pra você E fim das mordomias Para os políticos Então eu ia cortar Carro com motorista Verba de gabinete Número de assessores Então assim Você está perguntando agora Qual foi o lado negativo Da campanha Eu sinceramente Eu não consigo ver Um lado negativo Claro O negativo foi Não ter ganhado a eleição Mas assim Eu acho que foi Uma eleição positiva E eu saio Muito maior Não maior No sentido de voto Mas maior No sentido de experiência Do que eu entrei Não me arrependo E não ter dobrado Eu prefiro ter perdido Falando a verdade Com as minhas propostas E com a minha verdade Do que ganhado Falando mentira Até porque Quando você fala algo Você tem que sustentar O que você fala E quando você mente Eu sempre digo isso Que quem mente Não sustenta muito tempo Porque uma hora cai Me diz uma coisa Atualmente você Você saiu pelo partido Da república PDR E atualmente Você está filiado Ao partido novo Ao partido novo Ao partido novo Como que tem sido Essa experiência Quanto tempo faz Que você se filiou Não faz 30 dias Não faz 30 dias Talvez uns 30 dias Eu quero aproveitar E mandar um grande beijo Para a doutora Cláudia Inaba Nossa colega também De profissão Ela é muito querida E inclusive me fez Um convite Para estar na reunião De vocês Acho que no próximo dia 30 O novo está se construindo Na cidade E lá não tem Ninguém que tenha mandato Tem Em Guarulhos não Em Guarulhos não Mas tem um deputado Agora eleito mais Não tem mais um deputado Tem mais Mas aqui em Guarulhos Por Guarulhos não No Guarulhos não Teve inclusive O Rafael Zucco E a Rafa Que foram candidatos Pelo novo em Guarulhos Tiveram uma votação boa Mas não entraram Não conseguiram Me diz uma coisa Você acredita que Se você tivesse saído Talvez pelo novo Tivesse mudado alguma coisa Eu digo na votação? Sim, eu acho que eu teria ganhado Porque assim Sério? É, eu tive 22 O novo fez com 24 Aí provavelmente Eu teria tido Um pouco mais de voto Porque assim Na realidade Até voltando um pouco A falar do PR Eu não saio do PR Pelas portas do fundo Ah, eu estou saindo do PR E tal, não O PR foi uma coisa Foi uma questão pragmática Foi o partido que me convidou Você sabe que o partido Precite convidar E o partido que você Te dá legenda Então foi um partido Que me convidou Foram muito bacanas Comigo Nada Não teve nada Teve a primeira oportunidade É ir lá Não teve nada Só grato ao PR Por ter me dado a legenda Por ter me ajudado Na campanha Me deu a legenda E só que aí Eu fiquei filiado No PR em 6 meses Só que as minhas bandeiras Eram exatamente As bandeiras Que defende o partido novo E aí durante o processo eleitoral Acho que muita gente Não conhecia o novo Eu conhecia muito pouco Porque assim Você escuta o partido Mas você primeiro quer ver um pouco A postura Sim Negócio de fundo partidário Você quer ver O posicionamento dos deputados E ali na campanha Às vezes eu estava fazendo uma live Eu estava na rua E o pessoal falava Pô, você é a cara do novo Pô, você é a cara do novo Porque a minha proposta Era fim das mordomias Para os políticos Então reduzir o estado E focar no indivíduo Focar realmente na saúde Educação e segurança E reduzir a máquina Do estado Então quando eu vi Que era exatamente Essa proposta Que o novo tinha Eu falei Puxa Faz todo sentido Eu ir para o novo Então eu procurei um partido Que tivesse uma identidade Como é Como é a minha identidade Então eu acho Que foi um casamento bom E agradeço o pessoal aí Que nem você falou Tem várias pessoas aí No novo Eu não vou citar nomes São muitos Para não esquecer nenhum Então agradecer todo mundo O novo me recebeu Assim como recebe Todas as pessoas De braços abertos E lá Não sou general Não sou capitão Não sou nada Eu sou um soldado do novo Que estamos aí trabalhando Porque está em construção também Estamos ajudando a construir Tem que construir Tem que construir Bom Aqui nós temos algumas perguntas Mas eu antes de fazer Eu vou fazer as minhas E daqui a pouquinho Gente Eu pergunto Porque olha Você realmente Traz um monte de perguntas Aí ó É muita gente Que está querendo saber A respeito Porque realmente Você tem uma posição forte Né Wilson E nós sabemos Que quando nós temos Uma posição Uma opinião mais forte Nós desagradamos também Muitas pessoas E isso E isso E isso E aí Eu acho que